Música Jessica Teide foi mamã pela primeira vez há 5 dias e, após ter tido um parto super duro, já se encontra em casa e partilha agora uma fotografia no Instagram, onde se mostra em pé e sem filtros. Música É através dos estores que a companheira de Diogo Maral surge nua, que apenas com o braço a tapar o peito, em frente a um espelho, usando umas coletas descartáveis. Música Recorde-se que a atriz já havia contado alguns pormenores do parto de Oliver, que nasceu de Cesariana. Tentei fazer de tudo para ter um parto normal, mas depois de quase um dia a tentar. O nosso Oliver nasceu de Cesariana, que foi super duro, mas faz parte. Não vale a pena idealizar um parto. O Oliver nasceu saudável com o peso de 2,685 quilos às 19 horas e 41 minutos na clube descobertas, no Dia Mundial dos Oceanos, contou. A foto com o Oliver nos braços. Olá meus queridos. Antes de mais quero agradecer as mensagens e telefone, mas aos quais não consigo responder porque estou a viver numa bolha de amor. Aqui estou eu e o meu filho, ambos de feraldas. Eu com alguns pontos e várias limitações físicas neste momento e eu feliz da vida. Escreveu na página pessoal do Instagram quando partilhei uma foto com o bebê nos braços. Recorde-se que o livro é fruto da relação amorosa de Jessica e Tide com Diogo Amaral. O ator que já tem um filho em comum com Vera Clodzig. Mateus, de 4 anos. Mateus, de 4 anos.